Olá! Começa agora mais uma edição do Informativo e BVP. Hoje, após o culto da noite, teremos um delicioso nhoque na cantina. Não perca! No próximo domingo, a celebração da Ceia do Senhor será no culto da manhã. No sábado, 11 de novembro, todas as mulheres estão convidadas para um delicioso chá com desfile de moda. Teremos a participação da personal organizer Natasha Neves, que falará sobre a organização ideal para o seu guarda-roupas. Adquira seu ingresso por apenas R$ 10,00. Amém! Amém! Música teremos a apresentação do coro Curumins de Vitória, Espírito Santo, sobre a regência de Paulo Paraguaçu. Não perca! Entrada franca! No dia 25 de novembro, teremos um culto de ação de graças pelos 30 anos do Ministério do Pastor Neilson à frente da IBVP. Reserve essa data para agradecer a Deus por esse tempo tão abençoado. Nosso projeto Guiné-Bissau tem agora um grande aliado. O picolé salva vidas. Depois dos cultos, teremos picolés de vários sabores e 90% da renda será destinada ao projeto Guiné-Bissau. Ore, participe e colabore! Solicitamos aos irmãos doações de mantimentos para auxílio às pessoas carentes que nos procuram durante a semana. Se puder, não deixe de ajudar. O CCA Batista precisa da nossa contribuição. Você pode fazer sua oferta diretamente nas contas da instituição que estão aparecendo aqui na tela. Para mais informações, procure a Secretaria. Tenha o conteúdo da IBVP na sua casa ou no seu celular. É só acessar nossas páginas no Facebook e no YouTube pelos links que estão aqui na tela. Os nossos cultos também são transmitidos ao vivo. Se inscreva no nosso canal e receba as notificações. Essa foi mais uma edição do Informativo IBVP. Uma boa semana e até mais! Tchau! Tchau!